Eita, meu Deus, isso aqui hoje tá frio. Acho que hoje não vai dar pra mim, pai, meu genouro. Os fiel vão me desculpando, mas não vai dar pra mim, não. Eu vou mandar um recadozinho pro fiel e se quiser, vem até mim. Porque nesse frio aí, só de subir a saladeira, ele vai pagar metade dos pecados, bichinho, né? Mas de nada não, eu vou mandar alguém avisar lá. Bebel! Oxe, o que é, homem? Tu tá indo pra onde, Danada? Oxe! Eu vou caroninho, maquinho. E tu vai indo pra onde também? Oxe, eu não vou pra igreja, rapaz, pra me confessar, hoje é dia de Corpo de Cristo. Aí tem que ir, né? Eu nem não errei no ano. Olha, a pai deixou te contar, a bici, que eu já soube dos boatos por aí, que o padre não vai pra igreja hoje, não. Eita, a mulher já tá bem doente, o padre. Não, né, tu acha que ele vai sair nessa chuva pra ir pra igreja? Olha, mas só na tua cabeça mesmo, bici. Ele mandou um recado pelo povo do Cita aí, ó, dizendo que não ia, não, que quem quisesse fosse lá na casa dele pra se confessar. Mas dia de hoje, Corpo de Cristo. Sim, o que é que tem? E o padre fazer uma falha dessa pra igreja? Olha, eu ia lá pra cima, mas tu sabe de uma. Eu vou ali embora, que eu não vou subir a saladeira, não, que só vai me confessar, não, bici. Rapaz, isso é uma afronta, bici. Oé, bici. Pode fazer uma mulher que tá dessa, rapaz. Ué, sai, sai, sei se eu sei que eu vou embora. Você vai contar pro Cito? Vou. Você faz uma coisa pra mim? Eu vou ter que ir atrás desse padre, porque a minha carga tá atrasada. Eu vou ter que descarregar, né, pro padre? Fala o seguinte, vai-te embora e deixa eu guardar a chuva pra mim. Ah, nojento. Um pé cada mais nas costas. Esse cão, eu não sei, não. Agora não boba que eu vou me parar nessa chuva. Eu vou tirar o dinheiro da espada, a espada tem que me dar o dinheiro da minha guarda-chuva. Tu é doido? Mas, rapaz, dei viagem perdida. Eu já, tu ia ter uma coisa, só não dei a viagem perdida, porque encontrei bebê, ela me disse tudo que o padre não podia ir hoje, porque tá com preguiça. E eu só tô subindo aqui a serra, viu, no frio desse, porque eu tô precisando me confessar. Ah, esse cara já tá aí na força do pecado. É, eu tô nas últimas aqui, cheia do pecado. É o que dando tanto pé que tu tá o que aí? Ah, isso aí é só o compadre. Não tem quem diga, esses aí caídos, olha, a mente poluída. Serra da molesta, o que é, o que é, filó? Meu Deus, deixa eu sair estressado. Você tá entendendo que é essa casa do padre? Por que não é a carradinha, tu não sabia não, era? Sabia não, que casa chique. Ah, ué, ela tá pecando de novo, molesta, dos cachorros. Se o padre não pode tomar uma casa dessa não, é tanto dinheiro que entra na igreja, ele tem que distribuir uma coisinha também, que ele não é, não é santo, santo, para não, 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 tu sabe o que eu tô falando. Eu entendi, eu entendi, eu entendi, cuida. Antigamente o povo vivia era quase pelado, né? E hoje tá o padre, quase desvestido. Aí é assim mesmo as coisas, né? Hoje em dia é tudo moderno, tudo novo. Aí é pra você fazer isso, pelo menos, o guarda-chuva, né? Aí é pra gente... Eu vou te contar o que aconteceu, isso. Ô, filó, ó, eu tô ficando doido, ó, o padre tá colecionando aqueles rabos de figurinha aí, que eu tenho na telada. Ah, o padre tá doido, porque eu tô vendo a mesma coisa, eu tenho que descer a rede da Playboy. E aqui esses padres tão legalizados, né? Já roubo, meu filho, já roubo! Já roubo, né? Os abogos do padre tá aí em casa. Abenço, seu padre. Deus abençoou, meu filho. Ó, alegre, abenço, seu padre. Deus abençoe. O que me consegue essa bebida? É que a gente vem se confessar, seu padre. Nosso pecado tá tão grande, quase como sua baladeira com peso. Mas a gente tá doendo em meio, viu? Que aí um filho deixe vocês virem. Pois é. E quem é que vai comer? Eu, eu, seu padre. Eu? Eu, só posso ter um. Já? A polícia entrar um pouquinho, tá? Ela não pode entrar na bichinha? A bichinha vai cair um pouquinho. Vai cair uma coisa, viu? Tá aqui, viu? É o seguinte, seu padre. Toda vez que eu tô rodando em meio, as minhas galinhas, vem com a galinha da vizinha, comendo o meu meio. E espressa a mantoorinha. Aí o que é que eu fiz, não sabe? Olha, matei duas, coloquei junto e comi. E tava comendo o meu meio. Aí tô carregando esse pecado nas portas agora. Não, não. Mas não se preocupa, não. Comendo a sua comida. E não foi. Tem que comer ela também. Asmaria é um caso tão grande, não pode me chamar para entrar para dentro, no frio desse. Você vai rezar duas asmaria, três para nós. E a primeira pessoa que você vê, deve ser na ladeira, dê uma nota de 100. Uma nota de 100. E tá resolvido. Tá resolvido seu problema. Pronto, rapaz. Muito obrigado, viu? Nada. Abenço, seu padre. Desabençoe. Até mais. Vamos lá, né? Olha, minha filha. Oi. Você deu esperadinha que eu fiquei resolvendo um negócio aqui. LG. O LG de mim. O senhor já é por aqui, seu padre? Eu vim fazer minhas obrigações, rapaz. Ah, e foi, seu padre? Ah, foi até mais, viu, seu padre? Epa, filho. Volta aqui. Você tá esquecendo de algo, não? De que, seu padre? O que foi que eu lhe disse lá dentro? O senhor disse que era para me descer a serra e a primeira pessoa que eu visse, eu entregaria 100 reais. E eu não sou ninguém, não? Tá com Deus. Ai, Maria, que demora desse tal. Como eu acho que ele foi fazer lá fora? Aí depois recuna, porque você não vem confessar, né? Ai, demorei, mas cheguei, minha filha. Diga lá aquilo que você tem para me dizer. É, padre. O que eu tenho para dizer não é fácil, não. É uma coisa muito forte. Mas tá com o pai resolver. Não foi por isso que você me procurou? Eu vou dar um jeito na sua situação. Diga lá o que você tem para me dizer. Eu tô com a consciência muito pesada, padre. É que... Eu transei como padre de outra igreja. Calma, filha. Fizeste muito mal. Você sabe que sua igreja é essa. É o quê, seu padre? Fizeste muito mal. E aí Hahahaha Hahahaha